Olá, gente, tudo bem com vocês? Seja muito bem-vindo, bem-vinda ao meu canal. Pra quem chegou de primeirinha aí e não me conhece, eu me chamo Francisca, aqui do canal Francisca Freire de Crochê. No vídeo de hoje, nós vamos fazer a segunda parte desse tapete, que tá ali, ó. Nós já, no vídeo anterior, nós fizemos a primeira parte, e nesse vídeo nós vamos finalizar o nosso tapetinho, tá bom? Eu vou deixar aqui na descrição o link daquela primeira parte ali. Aí, se você chegou de primeirinha nesse vídeo, você vai lá no link e faz a primeira parte desse tapetinho, e depois você volta pra cá pra finalizar, tá bom? Não deixa de colocar o joinha aí pra mim, que isso me ajuda bastante. Deixa seu comentário também, que isso ajuda muito a divulgar o meu trabalho, tá bom? Então, bora lá ao passo a passo. Bom, gente, antes da gente iniciar o passo a passo, eu quero mostrar pra vocês essa, aqui nós vamos trabalhar agora, ó, essas três carreirinhas aqui, ó, de bloquinhos. E pra que o nosso bico dê certo, eu fiz aqui, ó, nessa primeira carreira aqui de bloquinhos, eu fiquei com sessenta e dois bloquinhos. E pra fazer cada bico desse aqui, ó, eu preciso de três bloquinhos. Então, se você for fazer mais ou menos, diminui três, ou aumenta mais três bloquinhos, tá bom? Aí, nessa segunda carreira, eu fiquei com sessenta e quatro bloquinhos, porque aumenta aqui, ó, nos leques, toda carreira vai aumentar dois bloquinhos. Nessa terceira carreira, eu fiquei com sessenta e seis bloquinhos, tá bom? E, gente, pra cada, eu fiquei aqui, ó, com um total de vinte e dois biquinhos desse daqui, ó, tá bom? Espero que vocês tenham entendido aí. Então, nessa primeira carreira, eu fiquei com sessenta e dois bloquinhos, aqui sessenta e quatro, e aqui a terceira carreirinha com sessenta e seis bloquinhos, tá bom? E aí, se você for aumentar ou diminuir, aumenta três ou diminui três, tá bom? Aí, porque aí depende, né, da quantidade de pontos, às vezes você aumentou carreirinhas aí, então, às vezes precisa fazer essas alterações. E se você fez a mesma quantidade de pontos que eu, acredito que vai dar certo, tá bom? Então, gente, aqui eu vou procurar fazer os bloquinhos a mesma quantidade de pontos, tá? Então, aqui, ó, do mesmo jeito, deixa eu mostrar aqui na prática, é melhor, né? Então, eu vou entrar aqui, ó, na primeira, no primeiro ponto, faço um ponto baixo, duas correntinhas, esse é o meu primeiro ponto, meu primeiro ponto alto. Vou pra próxima, pro próximo espacinho aqui, ó, e pro próximo ponto faço um ponto alto. Vamos fazer os bloquinhos, né, de três pontos altos, assim, ó. Aí, eu vou fazer uma correntinha e vou pular um ponto alto de base. Venho pro próximo e faço um ponto alto. E aqui, ó, dentro do espacinho, pra gente não perder a conta, a gente vai colocar dentro da correntinha um ponto alto, até completar os três bloquinhos. Ó, um ponto alto, venho pra próxima aqui, ó, correntinha, faço mais um ponto alto. Uma correntinha, vou pular uma correntinha de base, venho pra próxima, coloco mais dois pontos altos seguidos. Assim. Agora, eu vou completar aqui, ó, meu ponto alto em cima do ponto alto. Assim, ó. Aí, eu completo os bloquinhos, ó, tá vendo? Sempre eu pulo um ponto alto de base. Uma correntinha, pulo um ponto alto de base, venho no próximo e vou fazer três pontos altos seguidos. Ó, uma correntinha, pulo uma correntinha de base, venho pra próxima e vou fazer três pontos altos seguidos. Um cada correntinha. Ó, assim. Uma correntinha, pulo uma correntinha de base, vou pro próximo bloquinho aqui, o próximo ponto alto e vou fazer ponto alto até completar três. Assim, ó. Tá vendo? Facinho, né? Tranquilo. Vou fazer esse pedacinho aqui e eu volto pra gente fazer o início da parte oval aqui junto, tá? Bom, gente, então, olha só. Eu fiz aqui e aí, eu já iniciei aqui, ó, o primeiro bloquinho. Aqui, ó, fiz os três pontos altos, pulei, fiz uma correntinha, pulei um ponto alto, cheguei aqui, ó. Fiz uma, vou fazer uma correntinha, fiz uma correntinha, pulo um ponto alto e nesse último ponto do bloquinho, vou continuar fazendo os aumentos. Então, eu coloco dois pontinhos aqui, ó, juntinho, tá bom? Aí, eu venho pra minha próxima correntinha e eu coloco um ponto alto, tá bom? Porque o nosso trabalho continue retinho, bonitinho, tá bom? Uma correntinha e vou pro meu próximo bloco. E eu vou fazer isso em todos os meus blocos, tá? Seguindo essa sequência sempre de pular só um ponto alto de base. Quando chegar na parte oval, a gente continua fazendo os aumentos, igual eu mostrei aqui pra vocês, ó. Se bater certinho aí, que vai bater. Sempre que precisar. Chegou na parte de aumentos, você continua fazendo aumento, tá? Ó, vou chegar aqui de novo, mostrar pra você, ó. Faço uma correntinha, pulo um ponto alto, venho pro próximo ponto, que é o último. Faço meu aumento. E coloco na próxima correntinha um ponto alto, tá bom? Vou fazer com você, vou fazer até chegar aqui, ó, no leque. Quando chegar aqui no leque, eu volto pra gente fazer junto. Então, gente, cheguei aqui, ó, no final, e aqui, vocês lembram que no vídeo anterior, eu esqueci de fazer um aumento aqui, ó, bem aqui embaixo, ó, aqui, ó. Eu esqueci de fazer esse aumento aqui, ó. Mostrei pra vocês no vídeo anterior lá, eu deixei escrito, porque eu só vi na hora que eu estava editando. Então, aqui eu vou ter que fazer a minha adaptaçãozinha pra poder dar certo. Então, eu vou colocar aqui, ó, vou pular esse primeiro ponto, e é aqui dentro da correntinha. Aí, o seu aí, se você não tiver esquecido também, se você não tiver esquecido, é, vai dar certo, né? Então, aqui, ó, vou fazer aqui junto. Ó, fiz aqui o meu aumento. Aí, eu vou fazer uma correntinha, e eu vou vir aqui, ó, pra cima desses três bloquinhos aqui, ó, e vou fazer ponto sobre ponto. Pra não dar errado, né, vou ter que fazer essa adaptação aqui, ó, tá bom? Sempre, se acontecer algum erro, a gente tem que fazer alguma adaptaçãozinha aí, pra poder não precisar de desmanchar o tapete inteiro, né? Porque é chato, né, é ruim. Às vezes, eu desmancho, se eu ficar encucada, eu desmancho. Mas, eu vi, eu já estava editando o vídeo, aí não ficava difícil pra mim voltar atrás. Então, aqui, ó, uma correntinha, e eu vou continuar fazendo o meu leque. Aqui, ó. Três, duas correntinhas, e mais três pontos altos. Continuo aqui, normalmente, fazendo o meu leque, né? Esse meu leque aqui, a gente coloca três correntinhas, né? Coloquei só duas. Três correntinhas, pra que ele fique bem pontudinho. Um, dois, três, uma correntinha, e vou fazer aqui, ó, um, três pontos altos em cima desses três pontos altos de base, ó, do leque. Ó, então, vai ficar assim nossa ponta, ó, tá bom? Uma correntinha. Uma correntinha, gente, nós vamos descer do mesmo jeito que nós fizemos do outro lado. Eu vou continuar. Pulo uma correntinha, faço um ponto alto aqui, ó, em cima da correntinha. Vou fazer ponto sobre ponto. Tá bom? A gente continua do mesmo jeito, só que agora do outro lado, né? Então, uma correntinha, pulo um ponto alto, venho pro próximo, e faço ponto sobre ponto. Ó, uma correntinha, pulo, pulo um ponto alto, venho pro próximo, faço um ponto alto, e aqui eu tenho meu último ponto, e eu faço meu aumento. Tá? Assim. Então, agora é só seguir. Uma correntinha, pulo uma correntinha de base, tá bom? Normalmente, segue assim nosso tapete todo. Quando chegar lá do outro lado, no nosso bico, na nossa ponta, você vai fazer igual nós fizemos esse, tá bom? Eu vou dar minha voltinha aqui, eu volto pra gente ir pra próxima carreirinha. Bom, gente, finalizando aqui a carreirinha, eu vou fazer um ponto baixíssimo aqui, ó, na segunda correntinha. Já, aqui, ó, vou fazer um ponto baixíssimo aqui, puxo meu fio assim, ó. Agora, eu vou cortar, porque nós vamos trabalhar agora com o fio castanho. Aí, eu puxo aqui, ó, vem aqui, ó, por trás, pegando aqui, ó, por trás, essas duas alcinhas da frente, puxo meu fio lá pra trás, vem aqui, ó, pego essa alcinha anterior, e puxo meu fio novamente. Assim. Agora, nós vamos trabalhar com o fio castanho. E com o fio castanho, nós vamos... Vou entrar aqui, ó, vou entrar aqui, ó, nesse pontinho aqui, ó, pra depois a gente dar os nozinhos juntinho aqui com a outra ponta. Ó, vou entrar aqui, ó, vou voltar no meu fio, entro, faço um ponto baixo. Duas correntinhas e mais dois pontos altos aqui dentro do mesmo espaço. Vamos fazer um bloquinho de três pontos altos também. Uma correntinha e vou pro próximo espacinho e faço três pontos altos também. Toda a nossa carreira desse jeito. Quando chegar no leque, vai fazer leque sobre leque também, aqui, ó. Vou fazer meu bloquinho aqui dentro de três pontos altos, uma correntinha e faço um leque aqui dentro, ó, leque sobre leque. Então, nessa carreira eu fiquei com sessenta e dois bloquinhos, nessa agora com o castanho eu vou ficar com sessenta e quatro. E depois nós vamos fazer outra carreirinha igual, novamente com o vermelho, né? E aí, nós vamos ficar com sessenta e seis bloquinhos, tá bom? Meia, seis. Então, eu vou dar minha voltinha aqui e aí eu volto, vou fazer as duas carreirinhas, né? Essa agora de castanho, a próxima de vermelho, novamente. E aí, eu volto pra gente dar continuidade ao bico. Bom, gente, então, tá aqui minhas três carreirinhas de bloquinhos, né? Agora, nós vamos, olha só como ficou a ponta. Ó. Então, a gente agora vai começar a fazer o nosso biquinho aqui, ó, na parte de cima, tá? Só pra ficar mais fácil aqui pra gente. Então, aqui, e aí, quando eu chegar lá na outra ponta do outro lado, vai dar certinho, tá? Se você fizer as mesmas quantidades, né, de pontos que eu fiquei aqui com, como eu falei pra vocês, sessenta e seis bloquinhos, tá? Meia, meia. Então, aqui, ó, vou fazer, fiz um ponto baixo, duas correntinhas, que é meu primeiro ponto alto. Então, aqui, ó, dentro do leque, nós vamos colocar sete pontos altos, contando com esse primeiro aqui, ó, que fizemos. Então, eu vou colocar mais seis pontos altos aqui dentro. Aqui, contando com o primeiro, eu já tenho três, quatro, cinco, seis, mais um, sete. Assim, ó. Agora, eu venho aqui, ó, pra esse, pra esse meu espacinho, eu vou colocar uma correntinha, faço um ponto baixo aqui, ó, dentro desse primeiro espaço, assim. E agora, nós vamos colocar cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. E vou fazer um ponto baixo aqui, ó, no próximo espaço, assim. Quando a gente vier com a próxima carreira, aí, a gente utiliza essa alça. Vou fazer uma correntinha, e vou fazer sete pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, mais um, sete, assim. Uma correntinha, venho pro próximo espaço, coloco um ponto baixo, cinco correntinhas, faço um ponto baixo no próximo espaço, uma correntinha, e vou pro próximo espaço. E faço sete pontos altos, tá bom? Então, essa sequência no tapete todo. Na parte reta, se você preferir, se você quiser, não precisa colocar essa correntinha, tá? Você já vai direto aqui, faz o ponto baixo, cinco correntinhas, ponto baixo, e aí, já começa a fazer sete pontos altos novamente. Não tem necessidade de você colocar as correntinhas. Só se você quiser mesmo, tá? Essa daqui que eu tô falando pra vocês, ó, a hora que sai aqui, a gente faz uma correntinha, e aqui faz outra, ó. Tá bom? Na parte reta, se você preferir. Se não, pode deixar ela, tá bom? Eu vou dar minha voltinha toda, seguindo essa sequência. E aí, eu volto pra gente ir pra próxima carreirinha. Bom, gente, finalizando aqui, ó, a voltinha, fiz aqui uma correntinha, e vou fazer um ponto, um ponto baixo, mas entrando aqui, ó, por trás deste ponto, tá? Então, eu solto aqui a minha alça, venho aqui, ó, por trás da segunda correntinha, levo meu fio lá pra trás. Volto aqui, ó, na mesma correntinha, você pode fazer o ponto baixíssimo e subir três correntinhas também, tá? Pode fazer aí do jeito que você gosta. Aqui, ó, fiz o ponto baixo, duas correntinhas, esse é meu primeiro ponto alto. Vou fazer mais uma correntinha, que vai me servir de um espacinho, porém, eu não pulo ponto. Eu faço aqui, ó, no próximo ponto alto, eu faço um ponto alto. Uma correntinha, venho pro próximo ponto alto, eu faço um ponto alto. Então, aqui, ó, já trabalhei três pontos. Esse ponto do meio, o quarto ponto, eu vou fazer uma correntinha, vou fazer um ponto alto nele. Aqui, eu vou fazer uma, duas correntinhas, venho e faço mais um ponto alto no mesmo ponto. Um ponto Vzinho, né? Agora, eu faço uma correntinha, vou pro próximo ponto, faço um ponto alto. Uma correntinha, vou pro próximo ponto, faço um ponto alto. Uma correntinha, faço mais um ponto alto. Assim, ó. Tá vendo só como ficou? Três pontos altos desse lado, com uma correntinha de intervalo. Aqui, no ponto alto do meio, eu coloco um ponto alto, duas correntinhas e mais um ponto alto no mesmo ponto alto de base. E aqui desse lado, é um ponto alto em cada ponto alto de base, com uma correntinha de intervalo. Ficamos, no total, com três, quatro, cinco, seis, sete, oito pontos altos aqui no meu biquinho. Agora, nós vamos seguir. Aqui, a gente pode fazer uma correntinha e venho aqui, ó, pra dentro do meu, da minha alça, faço um ponto baixo, uma correntinha. E aí, eu vou pro meu próximo, o meu próximo leque aqui, ó. E aí, eu vou colocar, fazer novamente o que nós fizemos nesse aqui, ó. Um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto, fiz três. Agora, eu faço uma correntinha, um ponto alto, duas correntinhas e mais um ponto alto no mesmo ponto alto de base. Uma correntinha, vou pro próximo ponto alto, faço um ponto alto, uma correntinha, vou pro próximo ponto e faço mais um ponto alto. Assim. Agora, a gente vai fazer uma correntinha e eu vou pra minha alça, faço um ponto baixo, uma correntinha e vou pro próximo leque. E continuo fazendo a mesma coisa que nós fizemos nesses outros aqui, ó. Tá bom? É bem fácil, bem tranquilo de fazer, né? Toda a nossa volta desse jeito, tá? Eu vou dar minha voltinha e eu volto pra gente ir pra próxima carreirinha. Gente, finalizando aqui essa carreirinha, eu vou colocar aqui, ó, um ponto baixíssimo bem na segunda correntinha. E pra gente cortar esse fio, aqui, ó, vou puxar aqui, vou cortar o fio. E aí, eu vou puxar esse fio, como mostrei pra vocês, ó. O meu fio vem aqui, ó, nas duas alcinhas da frente, levo ele lá pra trás, venho na alcinha anterior da correntinha, assim, e puxo meu fio lá pra trás novamente. Assim. Agora, nós vamos trabalhar com o fio vermelho novamente. Vou pegar aqui meu fio. E aí, nós vamos fazer... Vou pegar meu fio aqui, ó. E nós vamos trabalhar aqui dentro deste ponto aqui, ó. Dou minha voltinha assim, ó. Começa aqui onde eu parei, ó. Entro, faço um ponto baixo. Vou fazer uma, duas, três correntinhas e faço um ponto baixo bem dentro do ponto baixo, ó. Fiz um ponto baixo. Vou pro próximo espacinho, coloco um ponto baixo, três correntinhas, esse é o ponto picô. Entro aqui, ó, pegando essas duas alcinhas, puxo meu fio, faço um ponto baixo. Vou pro próximo espacinho, faço um ponto baixo, três correntinhas e um ponto baixo. E vou pra o espacinho do meio. Onde tenho duas correntinhas, coloco um ponto baixo, um ponto picô, ó. Entro aqui dentro, pego meu fio, faço um ponto baixo. Nesse daqui, ó, gente, de cima, vamos colocar quatro correntinhas pra ele ficar mais pontudinho, ó. Então, uma, duas, três, quatro correntinhas. Aí, eu venho aqui, ó, e puxo e faço um ponto baixo. Venho pro mesmo espaço, coloco um ponto baixo, três correntinhas e um ponto baixo dentro do ponto baixo, ó. Aí, eu vou pro meu próximo espaço. Coloco um ponto baixo, três correntinhas, entro aqui dentro, ó, pegando aqui, um ponto baixo. Um ponto baixo, faço três correntinhas. Vou pro último aqui, ó, e esse último aqui eu não faço ponto baixo nele. Eu fico com três pontos baixos com ponto picô de um lado. Aqui em cima, eu faço um ponto baixo e um ponto picô com quatro correntinhas. Volto aqui, faço um ponto baixo e começo a fazer meus pontos picô com um ponto baixo. Então, fica três de um lado, três do outro e esse maior aqui no meio. Aqui, nesse último, eu não coloco ponto picô. Fiz o ponto baixo e aí, eu já vamos fazer aquele ponto bem alongado, né? Agora, nós vamos fazer três voltinhas na agulha. Uma, duas, três voltinhas. Porque aqui, ó, tá bem longe o espaço de um leque pro outro. Então, nós vamos fazer um ponto alto triplo, tá bom? Então, três voltinhas na agulha. E eu vou pegar aqui, ó, sempre trabalhar na parte de dentro aqui, ó, do leque. Pegando esses dois pontos aqui, ó. Agora, dessa vez, eu pego aqui, ó, esse ponto alto aqui. Pego por trás dele, puxo meu fio e eu vou passando aqui, ó, de duas em duas alças. Dando uma alongadinha no ponto, ó. Pra ele ficar bem grandinho. Duas, três voltinhas na agulha. E vou pegar lá do outro lado, ó, o outro leque. Por de trás do ponto. Puxo meu fio e vou passando de duas em duas alças. Assim, ó, como ficou. Se o senhor não tiver ficado muito longe um do outro, você pode fazer ponto alto duplo. Só passa duas vezes na agulha, tá bom? Aí, aqui, a gente já vai pra, pro próximo espacinho aqui, ó. E aí, você já prende aqui com um ponto baixo e um ponto picô. Meu ponto picô tem três correntinhas e um ponto baixo aqui, ó, dentro do ponto baixo. Vou pro próximo espaço e faço um ponto baixo. Três correntinhas e entro aqui, ó, pegando dentro do ponto baixo. Faço um ponto baixo. Vou pro próximo espaço, faço um ponto baixo, três correntinhas, entro dentro do ponto baixo e faço um ponto baixo. Assim, ó. Aí, eu cheguei aqui, ó, no ponto, no ponto do meio, ó, onde tem duas correntinhas. Aqui, eu faço ponto baixo. O ponto picô aqui do meio, vamos colocar quatro correntinhas. Então, aqui eu já tenho três, eu fiz mais uma, quatro. Entro aqui, ó, dentro do ponto baixo, faço um ponto baixo. Aí, eu finalizo meu ponto picô. Venho pro mesmo espaço, faço um ponto baixo. Três correntinhas. Um ponto baixo. Vou pro próximo espaço, faço um ponto baixo. Um ponto picô. Vou fazer com você aqui, até finalizar esse, esse leque. Um ponto baixo, um ponto picô. E aqui, esse último, eu não faço ponto picô, só o ponto baixo. Assim. Aí, eu fico aqui, ó, com três pontos picô desse lado e três pontos picô desse outro lado. Agora, eu dou três voltinhas na agulha. Vou aqui, ó, pegar o ponto daqui de dentro. Por trás. Puxo meu fio. E vou passando de duas em duas alças. Três voltinhas na agulha. E vou pegar aqui, ó, do outro leque. Por dentro, por trás do ponto alto. E vou passando meu fio de duas em duas alças. E aí, prendo aqui com ponto baixo e inicio fazer os pontos picô no meu outro leque. Certo? Então, vou dar minha voltinha toda. E eu volto com vocês pra gente finalizar o nosso tapetinho. Gente, aqui, ó, cortei o fio sem querer. Fui empolguei aqui, fui fazendo. Mas, olha só, eu vou fazer um ponto baixíssimo. Bem aqui, ó, dentro do ponto baixo, eu entro. E vou puxar meu fio. Pra gente finalizar essa carreirinha, tá bom? E o nosso tapete também, né? Então, aqui eu puxo. E puxo de novo. Passo aqui, ó, na frente das duas alcinhas aqui da frente. Como nós finalizamos os nossos, as outras carreirinhas, né? Deixa eu passar ele aqui, ó, nessas duas alcinhas. Tá um pouco... É... Durinho, né? Bem apertadinho. Mas dá de passar. Aí, a gente passa lá pra trás. E agora sim, a gente vem na carreirinha, na alcinha anterior. Ó, e vou puxar novamente meu fio. Assim. Agora aqui, a gente vai dar os nozinhos, né? Na parte de trás. Essas três pontas aqui, ó. A gente pode dar os nozinhos juntinhos. Eu dou dois aqui, nesse daqui. E dou mais dois aqui, ó, nesse... Com esses duas... Essas outras duas pontas. Essa outra ponta, né? Assim, ó. Se você quiser, preferir, pode passar novamente... Né? Numa alcinha aqui, ó. Próximo. E dá mais dois nozinhos. Tá bom? Eu vou fazer isso com todas as minhas pontas. Se tiver uma ponta sozinha. Tipo, lá no comecinho, né? Que nós tivemos uma ponta sozinha. Deixa eu ver se eu acho ela aqui, ó. Tá aqui, ó. Eu divido ela em duas partes. Dou dois nozinhos. Dou dois nozinhos. Vou passar numa alça aqui, ó, próxima. Só pra dar uma firmadinha. E aí, eu dou mais dois nozinhos. Tá bom? Vou fazer isso com todas as minhas pontas. E aí, eu volto com você pra gente ver como ficou o nosso tapetinho. Bom, gente, finalizamos o nosso tapetinho. Fico muito agradecida de você ter ficado comigo aí até o final. Um forte abraço e eu espero você no próximo vídeo. Beijo, fiquem com Deus. Beijo, e aí, eu vouelse. E aí, eu vou passar.